A nossa principal preocupação é tornar a experiência de comprar ou vender o imóvel uma experiência agradável. A gente sabe que esse é um momento importante da vida das pessoas e buscamos através da nossa equipe prestar um serviço de qualidade e que o cliente possa se sentir atendido na sua necessidade, seja ela qual for. O nosso diferencial é o serviço. É a equipe que hoje a gente tem preparada para atender esse cliente de alto padrão na sua exigência. Então, normalmente as empresas tentam ofertar aquilo que elas têm de produto. A gente aqui tenta entender a necessidade do cliente e aí sim buscar o produto. Nós temos algumas ferramentas. Uma delas é um projeto que a gente está desenvolvendo aqui dentro chamado Cidade Virtual, onde a gente consegue mapear a cidade de São Paulo e trazer ao conhecimento desse cliente todas as oportunidades que existem de imóveis naquele perfil. A gente nasceu uma empresa para realmente fazer diferente nesse mercado e tentar trazer para a assessoria imobiliária o seu devido valor.